Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é os finalizados da festinha de seis aninhos do Natan. Eu vou começar mostrando pra vocês o que eu coloquei dentro das lembrancinhas, né? Que os convidados vão levar e o que vai enfeitar a mesa, né? Principal da festinha dele. Vou começar com essa caixinha aqui. Tá. Tem 12 unidades dessa. E eu coloquei esses chicletes em formato de pastilha, ó. Aí eu botei dobradinho assim, porque senão não cabe. E botei umas balinhas dessas aqui simplesinhas, tá gente? Então, aqui dentro foi só isso. Dentro dessa caixinha aqui, em formato de Lego, feito pela Arteria. O link da Arteria que fez essas caixinhas aqui, ó. Em formato de Lego, gente. Está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Então, dentro dessa caixinha aqui, eu coloquei balinhas Fini, que é em formato de ovo de dinossauro. É chiclete, na verdade, né? Bala e chiclete. Tá? Ó, filha. Os dinossauros. E aí coube quatro, porque eles são bem grandes. Então, cada caixinha tem quatro dessas balas chiclete da marca Fini, tá? Dentro dessa outra caixinha em formato de Lego, também feito pela Arteria. Eu coloquei um pacotinho de balas Fini, sortidas. Eu comprei vários pacotinhos desses aqui, ó, gente. Tá? Essa aqui é a minhoquinha. E aí eu coloquei, em cada caixinha, eu coloquei um pacotinho desse aqui. Tá? E aí ficou aqui dentro. Na caixinha Milk, feita pela Laluy, tá? Ficou assim, fechadinha. Aí eu coloquei bis, gente. Botei três bis desses, ó. Bis. E várias balinhas também, dessas aqui. Simplesinha, tá? Eu gastei em torno de R$70,00 pra preencher as lembrancinhas da festa, tá? E sobrou. E sobrou bala, tá? Bom. Aí, os adesivos também da Laluy eram pra caixinhas 4x4, ó, caixinhas de acrílico. E eu botei as balinhas Fini, tá, gente? Por isso que eu gastei um pouquinho mais com preenchimento, né, das lembrancinhas. Porque eu comprei vários pacotinhos dessas balinhas Fini, ó. E botei assim pra ficar bem colorido, né, pra lembrar o Lego. Aí, quando eu fui comprar as caixinhas, só tinha uma embalagem na loja, das 4x4, e o resto era tudo 5x5. Então, aí eu optei em comprar, né, peguei esse pacote, né, que só vinha 10. E peguei dois pacotes dessas mini tubetes e fiz a mesma coisa, ó, gente. Coloquei as balinhas Fini sortidas e ficou assim. Então, nós temos 20 tubetes e 10 caixinhas. Essas aqui. Mostramos todas as lembrancinhas. Bom, aí ficou assim, então, as, né, os personalizados. As tagzinhas que eu também comprei na Laluy, eu coloquei nessas coisinhas aqui pra colocar em cima dos docinhos, né, pra enfeitar de gelatina, porque tem gelatina pra festa também. E agora eu vou mostrar pra vocês o enfeite do bolo do Natan. Pode mostrar, filho? Ah, primeiro a vela. As velinhas eu optei em comprar essas aqui, estrelinhas, porque já tem um enfeite bem bonito no bolo. Então o Natan vai mostrar pra vocês. Tá virado, filho? É assim, ó, é um varalzinho de bolo, gente, com o nomezinho do Natan. E com bonequinhos, né, do Lego Ninjago. Bem coloridinho, tá? E o número 6, lindo, eu mandei fazer com uma moça aqui da gente. A minha cidade, ela que fez tudo, né, e ela comprou super baratinho, foi R$10,00 esse kitzinho. Ela que fez as lembrancinhas, fez lembrancinha pra um aninho da Alice, fez lembrancinha de batizado. Então eu vou continuar sempre fazendo coisas com ela, porque eu gosto muito dela. E ela aqui da minha região, tá? Da minha cidade mesmo, né? Então eu achei muito lindo esse número 6, ó, com os bonequinhos do Lego Ninjago, que eu vou tirar do saquinho depois, tá, gente? E o varalzinho, tá? Então esse é o enfeite do bolo do Natan. Bom, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei, tá? Que não deu tempo de gravar um vídeo antes. Eu comprei essas aqui lanternas de papel, ó. Não sei se vou usar ou não, a princípio eu vou pendurar em cima, né, da mesa principal. Daí peguei essas duas. Aí eu comprei pratinhos, daí peguei várias cores, ó, gente, ó. Peguei amarelinho, azul, preto. Treto acho que tem dois também. Aqui, ó, pretinho. E aí peguei mais esses aqui, eles parecem cinza, mas eles são transparentes. Na verdade, isso aqui é o que sobrou da festa da Alice, então eu peguei em reserva, tá? E aí eu peguei balão azul, balão vermelho, vermelho, amarelo. Só não peguei o verde porque eu tenho também aqui em casa do que sobrou de outras festas, tá? Copinho eu peguei azul, peguei amarelo. Então, como vocês podem perceber, vai ficar, assim, bem colorido, né, com as cores, né, seguindo as cores do lé. Eu peguei esses canudinhos aqui, as crianças adoram canudinho, ó, gente. Então eu peguei só um pacotinho pra enfeitar. R$3,90 saiu esses canudinhos aqui. Eu tenho mais canudos que sobrou da festa do Enzo, eu vou levar também. Guardanapo eu peguei um simplesinho, tá? Talheres, né, eu nem precisei comprar porque tem o sobrando das festas, ó, tem garfinho e colher. E eu comprei um coisinha desse daqui pra prender os balão, tá? Então eu nem precisava ter comprado o que eu tinha aqui em casa. Deixa eu ver, gente. Eu acho que é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. O resto, acho que vocês vão ver, né, que nem as caixinhas de docinho, as tagzinhas da arteria que ela me mandou. Vocês vão ver no vídeo da festa que eu vou filmar pra vocês tudo montadinho, né, pra vocês verem como é que... O que que eu botei de alimentação, como é que eu montei, como é que eu decorei, tá? Então deixa eu só ver aqui, gente. É. É isso mesmo. Se não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder mais nenhum vídeo, tá? Se não me acompanha no Face, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. O link do meu Face, do meu perfil e da minha página, tá? Depois da festa eu vou fazer um post, né, descrevendo todos os gastos, né, pra vocês terem uma ideia de como é que foi. Sobre alimentação, que alguém me perguntou, agora eu não lembro o nome da moça. Eu, no vídeo da festa, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Mas, assim, gente, eu fiz maior parte dos alimentos, foi eu que fiz, né, eu e meu marido, né, aqui em casa, pra gente economizar, né, nessa questão. Porque a gente tá, né, como eu estou de férias, eu tenho tempo pra fazer, né, então eu fiz. Salgados eu encomendei, porque seria um saco ficar fritando nesse calor, né, mas doces foi a gente que fez, tá? Então eu fiz docinhos, fiz pirulitos, fiz gelatina, porque as crianças gostam, né, e é um alimento fácil de fazer. A minha mãe que fez a torta de bolacha, nós optamos por torta de bolacha, porque achamos que é melhor pra comer com calor, né, que daí fica bem geladinha. E é isso, tá, gente? Então vocês vão ver o resto tudo no vídeo da festinha, tá? Então, super beijo, muito obrigada por estar aqui nos acompanhando. A festa já é amanhã, então eu tô fazendo esse vídeo bem corrido, né? Então é isso. Beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.